O investidor estrangeiro vai olhar para a Bolsa brasileira de forma muito mais especulativa, como foi em novembro e dezembro. Então, entrou, aproveitou esse movimento, que foi um movimento global, e saiu. Se eu olho esse ano, a gente só tem saídas líquidas de investidor estrangeiro. Então, esse é o primeiro investidor. Segundo investidor, pessoa física. Pessoa física, aqueles que têm a posição em Bolsa, já bem machucados de uma Bolsa que fica mais ou menos no mesmo nível, já faz algum tempo, perdendo o custo de oportunidade do CDI, e aquele que não tem exposição em Bolsa, ele olha para o CDI, olha para a renda fixa e fala, será que vale a pena? Então, a gente acha que a propensão da pessoa física a investir é baixa. E o terceiro é o investidor institucional. Um fundo de pensão que tem lá nos seus planos um objetivo, ou uma meta-torial que a gente chama, de IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, ele pode comprar um NTNB a IPCA mais 6,20. Ele precisa ir para a Bolsa. Então, preço, a gente acha que é um tique, sim, preço está bom. Macro, a gente acha que pode vir a ficar bom. E fluxo, a gente tem muita dúvida que aconteça. Então, apesar de concordar com o mercado que a Bolsa está barata, a gente ainda acha que não é a hora de aumentar a alocação.